Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta sexta-feira dia 15 de agosto. Programa Radar ao vivo agora, 6 horas 29 minutos, sempre levando aí muita música, cultura, informação até tua casa. Esse programa aí que chega a mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul, direto aqui dos estúdios da TV do Morro Santa Tereza. No programa de hoje quem vem fazer um som ao vivo é a banda Degrau 1. Eles vêm lá de São Miguel do Oeste no interior de Santa Catarina para mostrar seu pop rock. A banda foi formada em 2006 e o grupo já está preparando seu primeiro disco. Continuamos com nossa cobertura da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, daqui a pouquinho tu confere VT direto de lá. E no estúdio Radar de hoje, que é aquele nosso quadro gravado, que o músico vem e faz um som no estúdio aqui da TV, fala sobre sua carreira musical também. Quem passou por aqui foi o músico e compositor Léo Aprato, que faz parte do projeto Escuta o Som do Compositor. Vamos de música ao vivo para iniciar o radar desta sexta-feira com a música da banda Degrau 1. Quando você se vai e sem ao menos dizer se vai voltar Algo ficou pra trás, é tão difícil, mais forte que eu O vento forte que entrou pela mesma porta que você se foi E ao se encontrar com as fortes perdições E que não vai voltar Se perdeu pela demanda da escuridão E ao se encontrar Com súbitas vertigens de recordação Sem muita explicação Sozinho eu fiquei Conversando e comporta-roupa dos Com uma imagem pretos perdições Com uma imagem preta e branca de você E que não vai voltar Se perdeu pela demanda da escuridão Ao se encontrar Com súbitas vertigens de recordação Com uma imagem pretos perdições E que não vai voltar Se perdeu pela demanda Da escuridão Vão se encontrar Com súbita vertigem de recordação E que não vai voltar Se perdeu pela demanda Da escuridão Vão se encontrar Com súbita vertigem Com súbita vertigem Com súbita vertigem E a gente segue com a cobertura do Festival de Cinema de Gramado de 2014 o filme Sinfonia da Necrópole é um musical que tem como cenário um cemitério Confere aí Tu já pensou numa comédia musical feita num cemitério? Essa é a ideia do filme Sinfonia da Necrópole que está concorrendo ao Kikito Odeudato Acorda menino É um uso de música que tem a ver muito com o teatro épico Os personagens cantam sobre o que está acontecendo Então a gente tem a canção dos coveiros a canção dos caixões a canção dos mortos e tudo trata sobre o que está acontecendo na hora Deudato São coisas muito difíceis de cantar Aos poucos a gente cava A sepultura mais bela Secoveiro Algumas têm uma função mais narrativa de ajudar a história a se desenrolar através da música e outras eu considero que elas são músicas parênteses Uma reflexão de outra natureza não tão objetiva O filme já ganhou o melhor trilha sonora no festival de Paulínia e é forte candidato nessa categoria em Gramado Eu sou espectador Resignado É minha sorte ser sozinho e errado Eu olho a cidade como eu canto Eu indago Existe alguém como eu Do outro lado E essa foi a nossa cobertura do Festival de Cinema de Gramado do Radar Lembrando que amanhã às nove horas da noite a TVE transmite ao vivo o encerramento do festival Quem comanda a transmissão é o nosso colega Newton Silva com comentários da Maria do Rosário Caetano com apoio dos repórteres Eduardo Osório e Patrícia Salvadori Inclusive toda a nossa equipe está de parabéns por esse trabalho que vem desenvolvendo ao longo dessa semana nos abastecendo diariamente com informações do festival aqui no Radar no Estação Cultura e também no Jornal da TVE E agora tu confere mais uma participação do Léo Aprato no Estúdio Radar Ele conversou com a Fernanda Fel sobre o disco a ser lançado ano que vem e como tem feito a seleção das músicas que vão compor esse próximo trabalho para o álbum que vai vir agora por exemplo eu penso a gente pensa em fazer o arranjo em dar uma cara para a música uma cara específica para ela essa música ela soa de tal maneira ela tem determinado clima então a gente fica buscando isso a trilha é é eu acho que também passa por aí está por vir um álbum de rock and roll é um álbum de rock and roll estou acompanhado de uma rapaziada aqui que está que está dando essa cara para as músicas os shows que a gente está que a gente está trabalhando eles já estão já estão tendo essa cara então é por aí a gente gravou 18 músicas para selecionar 10 dessas aí para colocar no álbum e mas elas elas estão o arranjo está sendo construído as músicas tem algumas que foram que são de 2008 2009 da época das trilhas que eu vinha fazendo tem outras bem atuais outras feitas esse ano então dar uma unidade para isso aí é que está sendo um trabalho está sendo um pouquinho trabalhoso porque são músicas que estão num lapso temporal cinco anos quatro, cinco anos então dá essa unidade mas a gente está caminhando e o álbum vai ter isso aí mais ou menos em torno de 10 músicas eu sempre compus e trabalhei muito com base no meu instinto o meu primeiro EP é feito basicamente dessa maneira mas aí a partir disso eu fui obrigado a estudar conviver com músicos mas ao mesmo tempo eu busco desconstruir essa parte técnica então tem um trabalho a coisa está mais costuradinha dá para dizer assim graças pelos dias pelos dias que tu me aguentou que suportou a minha inquietude desculpa se eu fui grossa estúpida rabugenta ou até alegre demais a propósito a propósito foi ótimo te observar intensamente te tocar e beijar e beijar e beijar intensamente te tocar e beijar e beijar e beijar perdoa 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 a minha confusão perdoa a minha confusão perdoa perdoa a minha confusão Perdoa a minha confusão Perdoa a minha confusão Esse é o nosso quadro Estúdio Radar A gente faz agora um pequeno intervalo E já voltamos aí com mais som ao vivo da banda Degrau E também com mais reportagens Não sai daí